Os biomateriais, como o próprio nome indica, são materiais de origem biológica. Se nós olharmos à nossa volta na natureza, encontramos imensos materiais que nunca foram explorados para aplicações em indústria. O potencial de exploração destes materiais é muito grande. A inclusão destes biomateriais, destes biorresíduos, vai permitir substituir alguns dos artigos convencionais de origem animal ou de origem mesmo fóssil. Uma empresa portuguesa quer apresentar um biomaterial que é biodegradável, em que conseguiram em laboratório quase criar o polímero, mas natural. Isso é incrível, porque fico sempre com aquela sensação de que isso vai ficar aí no mundo a degradar-se por séculos, eu vou bater a bota e isso vai continuar. Neste caso, eu bato a bota e aquela bota também bate a bota. Exatamente. Há uma consciência de que temos recursos naturais, nomeadamente vegetais, que estão a ser desvalorizados, que são subprodutos, que são resíduos e que os podemos valorizar. Que um dia que eu passe numa loja e veja isto à venda, nem vou querer olhar para o outro, para os outros, não é? Porque eu sei que eu vou estar a dar capacidade a outras pessoas de terem uma vida melhor com a minha ajuda e elas a mim ajudam-me a estar confortável, a ser amiga do ambiente. Toda a investigação feita ao nível dos biomateriais vai ser sempre para criar materiais com funcionalidades superiores ao que já vemos hoje em dia. Teremos no final materiais inovadores, materiais até 100% realmente naturais, biológicos, bio-based. Adriana, eu estive a perceber o que é que tu fazias. Eu acho que é mega interessante porque tu aproveitas materiais que normalmente as pessoas pensam isto é lixo e tu transformas e de repente tens aqui um rosinha cansado, um azul porto. Eu, se não soubesse, perguntava-te logo, mas isto é pele, é couro? Isto perguntaria tudo menos aquilo que é, que é, estes são feitos com pele de maçã? Sim, com resíduos de maçã, exato. Este é, o Pinatex é feito com os resíduos de... Da folha de ananás. Uma coisa, tu pões pessoas sentadinhas a descascar para ti? Não, não, não. Enquanto há a comer a maçãzinha? Felizmente temos vários parceiros que nos apoiam em todo este processo. No caso do Pinatex, que foi o primeiro material, o primeiro biomaterial que nós lançámos, a marca com o Pinatex, há dois anos e meio atrás. É uma patente extraordinária, com um projeto social por trás, nas Filipinas, porque é o maior produtor de ananás do mundo. Então há um projeto social que foi fundado lá como escola, ou seja, há um projeto por trás até do material de apoio à comunidade. Eles retiram a fibra da folha do ananás, estás a ver? Depois de seca, fica exatamente este fio e depois deste fio conseguimos chegar a um género de uma lã que é transformada por uma técnica de abatimento. E depois o que fazemos é basicamente unir esta fibra a um polímero que lhe dá a resistência necessária. Por isso é uma pesquisa muito dura, é isso que eu quero dizer. Depois há um risco muito grande, que é quando surge um material novo, ainda nunca foi testado. Claro, mas isto, tu tens este material e de repente é o mesmo processo quando faz o sapato, cortas o molde, aqui adaptas na... O processo é exatamente o mesmo, isto no fundo é um substituto à pele, porque nós somos uma marca vegan, mas também todos sabemos do impacto da produção animal no mundo e então soluções alternativas à pele são, é uma urgência, ou seja, para o teste ou para o calçado. O teste começa desde logo no Centro Tecnológico de Calçado, cá em Portugal, que nos dá a garantia que é a flexão, resistência, uma série de rasgamento, que a sustentabilidade só pode caminhar se conseguimos garantir durabilidade. E tu tens aí exemplos? Tenho exemplos, exatamente. Nós assistimos a coleção que lançámos no inverno passado. A primeira diferença que eu noto ao olhar aqui para as amostras do material é que este é muito liso e o Pinhatex tem sempre esta rugosidade. Sim, tem. Esta também é uma imagem de marca do Pinhatex. Ok. O Pinhatex poderia lhe dar uma cobertura mais lisa. Eu gosto. Mas eu acho que é muito mais diferenciador. E este aqui, qual é? Este é pele de maçã com textura. Ah, esta também pode ter textura, entende? Tem, tens várias texturas aplicadas, mas esta textura eu acho que é... É super interessante, é uma imagem de marca, eles só têm estas texturas. Ah, ok, ok. Está em curso uma revolução na humanidade, há uma transição alimentar. As pessoas procuram cada vez mais produtos naturais, produtos vegetais e nesse sentido geram-se resíduos, geram-se subprodutos, por exemplo, de frutas, cereais, entre outros. E um dos propósitos da nossa indústria é valorizar estes subprodutos. E com estes materiais, incorporámos-los em substratos, normalmente têxteis, e criámos um novo material compósito, que pode ser aplicado na parte superior, ou em forros de calçado, ou na marquinaria, em malas. Há vários biomateriais que já estão a ser utilizados em diversas indústrias. Temos o exemplo, por exemplo, do pinhatex, que é utilizado para, através da fibra do ananás, construir um material têxtil que mais tarde é revestido com polímeros que são de origem, maioritariamente de origem biológica também. Portanto, o importante aqui é que a utilização destes recursos nunca venha a competir com aquilo que é a indústria alimentar. Se a utilização for responsável, o potencial destes materiais é muito grande. O projeto Picasso surgiu de um projeto anterior, que era o Algonatur, em 2013. Utilizava outros substratos têxteis e outros substratos, como cogumelos ou até algas. Eventualmente, depois, em 2015, evoluiu para o projeto Picasso, propriamente dito, que utilizava já os substratos naturais que nós utilizámos hoje no nosso processo patenteado colorado. Foi uma tentativa de reduzir o impacto ambiental, mas também social, da indústria têxtil, mais particularmente no setor do tingimento e acabamento de manhas e de tecidos. Foi o início de uma caminhada para uma indústria que seja mais responsável e mais sustentável. O objetivo do projeto Picasso era identificar estratos naturais, de origem vegetal, conhecendo árvores e outros arbustos, que conseguissem, de uma forma minimamente reprodutível, fazer o tingimento de um substrato têxtil, como a malha ou o tecido. Nós conseguimos, através de quatro principais estratos vegetais, que é o tomilho, o castanheiro, o morso de tintória e o gambier, e tornar um processo convencional que utiliza corantes sintéticos e outros químicos auxiliares, num processo mais amigo do ambiente, mais ecológico, mais biodegradável, que diminua a intensidade de recursos e de produtos químicos. A indústria têxtil é uma indústria tradicional que tem processos definidos desde há muitos anos. No entanto, fez um caminho muito diferenciador e, portanto, esta utilização, por exemplo, e esta investigação que tem vindo a ser feita na área dos materiais é de extrema relevância. Nós nunca mais vamos voltar a utilizar um material só porque sim. Nós, para conseguirmos ter o melhor dos dois mundos, ou seja, esta questão da bioeconomia, da utilização dos recursos naturais como fonte de matéria-prima para os diversos processos que existem nesta indústria, há toda uma investigação, todo um desenvolvimento, toda uma inovação associada, que é inerente a todo este processo. Já não é possível fazer têxtil sem inovação. O que é que acontece aqui com o que é feito de maçã? São casquinhas coladas uma ao lado das outras? Não, no caso da maçã é um processo também interessante porque é o caroço da maçã e a casca que são triturados e depois misturados com o polímero. No fundo, acaba por ser uma derivação parecida do pinhatex. Acabaram por têxtil. Isso é quase como se fazer a geleia com o marmelo, é o caroço e a casca. Depois, o que vai ligar é o açúcar, neste caso aqui é o polímero. Exatamente. No fundo, tiveram só que perceber se o material proveniente do caroço e da casca se tinha, como aqui, vemos que tem uma resistência grande, se funcionaria. Chegaram a essa conclusão e, no fundo, acaba por... A grande diferença ali também tem a ver com o algodão, que lhe dá ainda mais corpo. Pronto, acaba por a casca e o caroço da maçã não ser tão resistentes como a fibra da folha do ananás. Por isso, o algodão vai lhe dar o corpo que não consegue ter em comparação. Tudo feito no jovem. Eu olho para aqui, isto também é diferente? Isto é o quê? Isso acaba, percebemos mais a nossa história, que é a recolha dos plásticos dos oceanos. A costa aqui é portuguesa. Começamos aqui em Esposenda. Aqui em Portugal? Em Esposenda, foi a praia onde eu cresci. Ai, foi muito feliz. A Câmara de Esposenda foi o nosso primeiro parceiro. Nós desafiamos, eles têm uma limpeza anual, com toda a costa do Conselho. Envolve toda a comunidade, discuteiros, escolas. Esposenda é uma referência, até falando com a bandeira azul, que hoje é nosso parceiro também nas recolhas. E nós desafiamos, nessa grande limpeza, fazer uma limpeza triada. Porque aquilo ia tudo junto, paus, vidro, plástico, ia tudo para incineração ou para aterro. Fizemos nós, em 2018, a primeira limpeza com eles, em que se levou sacos amarelos e sacos pretos, que resultam em uma tonelada e meia de lixo plástico. E assim nasceu azul. Resumindo, eu até estou atordoada, porque eu acabei de aprender aqui algumas coisas, embora eu achasse que estava um bocado informada, não estava assim tanto. Portanto, isto, na verdade, está aqui, é um material todo gostoso, que dá para fazer muita coisa. Era lixo, que afinal não é lixo. Isto, era lixo, que afinal não é lixo. Isto, era lixo, que afinal não é lixo. Exatamente. Parabéns. No fundo, é o mindset que temos que mudar, a maneira de pensar que temos que mudar no planeta. O lixo... Como se consome, não é? O lixo tem que ser visto como matéria-prima. Passa muito por criatividade. A criatividade é aqui a ferramenta. Já sabem, se forem como eu, quando vai para a praia, passa muito tempo a apanhar lixo. Se encontrarem plástico, enviem aqui para a Adriana, que ela trata disso. Há muitas formas de transformar um resíduo agroalimentar ou agroindustrial num produto. Por exemplo, podemos retirar fibras, uma folha de ananás, e colar, entre aspas, quase que colar essas fibras. Mas às outras, dar-lhes um acabamento, se necessário, e aplicá-las sobre um outro texto, para lhe dar uma certa robustez física. E este produto final, este produto compósito, pode ser usado no calçado. Há outros tipos de materiais, que são polpas, que são como que coladas também. São adicionadas numa cola, forma-se uma pasta. E essa pasta é, digamos que, barrada, aplicada sobre um tecido. E depois de secar, dá origem a um material. Portanto, há diversas formas, mas diria que estas são duas das principais. Para fazer o tingimento, ao revés do processo coloral, nós o que fazemos é basicamente um chá. Nós fazemos a extração com água, a ferver. Deixamos arrefecer, crítico do processo. A mesma fase do tingimento é que nós temos que adicionar um segredo, que é o que faz a fixação da cor, do corante, do extrato, no substrato texto. Por exemplo, no caso do tomilho, nós trabalhamos com a AirVital, que é uma empresa que produz chás. E eles, a nós, fornecem-nos a folha do tomilho, triturado com uma granulometria relativamente grande. No caso da casca do pinheiro, do morro extintório e do gambier, já nos vem em pó, diretamente do fornecedor. E aí nós trabalhamos ou com empresas da indústria florestal, ou então empresas que produzem estes arbustos e já os processam para tingimento, não na indústria da moda, mas noutras indústrias. A área dos revestimentos foi uma ramificação da atividade normal da Tintex. Começou em 2015, com a aquisição de uma máquina completamente diferente do atual, que nos permite revestir as nossas próprias malhas com formulações mais ecológicas, quando comparadas com outras aplicações que conseguem dar o mesmo aspecto final e até as propriedades finais. Com isto, nós conseguimos fazer um couro, ou uma alternativa ao couro, aliás, muito mais sustentável, porque não exige retirar a pele do animal, nem tratá-la com metais pesados. E nós fazemos-lo incorporando resíduos da indústria agroflorestal, mas outras também, como sendo a do vinho, até da indústria dos pneus. Basicamente valorizámos resíduos que seriam lixo, que seriam um desperdício, e nós conseguimos reaproveitá-los para dar um novo propósito e conferir a estas malhas novas propriedades, mais resistentes, com um aspecto também totalmente diferenciado, e promover a economia circular. O que é que nasce primeiro? O ovo ou a galinha? Ou seja, é isto que estás assinatadinho na tua cama e tu, ai, vou fazer uns sapatos assim, assim, assim. Ou é o material que pensas já em conjunto quando estás a pensar no sapato que estás a fazer, ou tens o material primeiro e depois pensas, o que é que eu vou fazer com isto? Vou fazer sapatos, o que é que... Ah, primeiro começa tudo no design, no pensamento do produto. No nosso caso, foi sempre um desafio de fazer, criar sapatos que fossem intemporais, que fossem clássicos, seja que seja agora, seja daqui a 10 anos ou daqui a 20. Usas-te agora e daqui a uns anos a tua filha pode usar, ou o teu filho... Que não tenha... Que no fundo tenha um design adipulativo, que seja de moda, porque hoje as pessoas são muito sensíveis a isso e muito bem, mas que não tranca a possibilidade de continuação daqui a uns anos. Eu pessoalmente adoro isso, adoro utilizar sapatos que eram da minha avó, por exemplo. Exatamente. E acho sempre isso muito interessante, porque tu de repente passas a ter um sapato que é amigo do ambiente e que foi teu e guarda-se tão bem guardado, ele resulta tão bem, ele vive tão bem, que dura no tempo e a próxima geração pode usar o mesmo sapato. Exatamente. E a reutilização deve ser sempre o primeiro. Eu antes de comprar, devo sempre pensar se realmente preciso. Ou se vou deitar ao lixo daqui a pouco tempo. Exatamente. Devemos fazer compras consciente. Mas o processo depois é esse. Vamos então decidir que materiais vamos incluir no modelo. Fazemos então o primeiro protótipo. Depois vamos perceber se funciona ou não o material neste tipo. No desenho está sempre tudo muito bonito. Faz lá os testes todos lá no Centro Tecnológico de Calçado de Portugal. Nós temos um Centro Tecnológico. Muitas pessoas não têm a noção do poder que nós temos a nível de calçado e a referência que nós somos lá fora cada vez mais. Eu acho que as pessoas sabem isso. Eu acho que eu desde pequena que tenho este orgulho sempre quando fala de calçado. Ah, mas um calçado português é conhecido em todo o lado. E é mesmo. E é valorizado. Até ultimamente tu vês marcas americanas e etc. em que o Handmade in Portugal é um dos grandes argumentos de comunicação. As grandes marcas mesmo de luxo são produzidas cá em Portugal. Não sei. Acho que é muito por aqui. Só para te dizer. E depois em termos de costura quando nós viemos aqui com o algodão o processo acaba por ser muito semelhante. Há todo o corte manual. Pronto, Nazuri faz 100% tudo em Portugal. O mais manual possível. Toda a parte de costura é feita também para as nossas cravadeiras portuguesas que é uma profissão cada vez há menos cravadeiras. Portanto, não são só as marcas de luxo internacionais que são produzidas cá em Portugal. Temos marcas de luxo como a Zuri que é produzida cá em Portugal e é amiga do ambiente. A nossa indústria é fértil já terá soluções de novos materiais para gáspias em tecidos revestidos por exemplo com fibras de arroz ou solas e palmilhas com materiais biológicos e de origem 100% vegetal por exemplo borrachas 100% vegetais resíduos por exemplo de folhas de podas de restos de videiras de também de oliveiras de citrinos pegar nesses nesses fragmentos que hoje ficam nos campos sem valorização e transformá-los em materiais para calçado. É fundamental que os produtos sejam duráveis que sejam belos que sejam confortáveis que sejam macios portanto imaginemos a transformar a casca de uma árvore que é algo rígido numa fibra muito macia que acaricia os nossos pés isto requer trabalho requer investigação e essa é uma área fundamental portanto a imaginação é o limite. ao usar este processo de tingimento natural além de evitarmos corantes sintéticos que usam muitas vezes metais pesados na sua produção na sua síntese nós estamos a evitar outros químicos auxiliares por exemplo evitámos completamente o uso do sal que é um dos produtos mais usados no tingimento deste tipo temos que incluir um fixador que é esse o segredo do processo usamos menos água por exemplo usamos menos produtos químicos também o tomilho é um dos casos é interessante também tem propriedades antibacterianas por isso nós podemos incluir nestes textas e nas peças finais estas propriedades antibacterianas só através do tingimento o projeto Picasso e até o processo plural de tingimento é socialmente responsável porque a montante do nosso elo da cadeia de abastecimento estamos a evitar a síntese de decorantes sintéticos que usam matérias pesadas e poluentes no que diz respeito à Tintex nós não estamos a expor os nossos trabalhadores a matérias que seriam mais perigosas de manusear e também estamos ajudando a evitar a poluição de recursos hídricos que a nossa comunidade envolvente iria utilizar o que nós pretendemos é dar uma nova vida bioresíduos de outras indústrias conseguir potenciar a economia circular aportar valor e aumentar o conhecimento dentro da indústria estratégica portuguesa e nós podemos ser esses líderes esses campeões Adriana Pinheatex pele de maçã continuas a procurar mais coisas ou deixas de ficar assim já estou confortável agora vou montar aqui rainha do ananás e da maçã e vou ficar por aqui não pode ser temos que ter uma atitude de inovação e procura porque agora ainda mais do que nunca o Pinheatex era sozinho quando nasceu não havia nada a fazer concorrência nem hoje em dia tu tens uma série de pessoas de empreendedores de cientistas engenheiros a procurar outras soluções já temos gente a tentar criar por exemplo pele em laboratório não é? e este aqui? não é o caso este é o de Pinheira este aqui é dos nossos queridos ali da Tintex da Cerveira é uma empresa extraordinária uma referência já tinha dito português português e isto é feito com a casca do Pinheira e uma coisa destas demora muito tempo a desenvolver muito tempo quanto tempo assim mais ou menos? eu não posso falar muito por eles mas no caso do que temos conhecimento estamos a falar há dois, três anos quatro anos ou seja dependo isto tudo com teste e está pronto está pronto maravilha está fixe não não funciona volta outra vez ao início está pronto está pronto maravilha não não passa com eles nós já estamos a falar nisto sei lá há mais de um ano e meio depois vem testamos olha o CTC diz que rasga que não tem resistência pôs pessoas a andar com os sapatos no Cato fizemos isso era o que eu ia te perguntar agora este burdinho é de? de Cato e é também um material é muito bonito o aspecto do material mas até contando a história nós recebemos este material há dois anos logo quando apareceu eu vi e contactamos e veio o material e depois quando viemos para o CTC quando fizemos testes de uso o material partia por todo lado rasgava não durava nem um mês começava a lascar todo e tivemos que comunicar com eles isto também é um trabalho de equipa este é o mais parecido em termos de aspecto com o da maçã só que estes são os mexicanos é claro o Cato lá com o caracha eu vou ser sincera eu prefiro trabalhar vamos lançar o Cato mas o impacto do transporte do Cato para cá a mobilidade tem um impacto enorme a minha opinião eu percebo às vezes tu lhe sempre a dizer porque é que não abres uma fábrica nos Açores nós temos tanta manana nas nos Açores mas acho que eu o que pense é que tu me ias dizer isso não é isso mas não manda pinhatex ela dizia-me então a maior parte das marcas que tu trabalhas são europeias isto também compreendo depois de um investimento tão grande nas Filipinas e com o projeto social nós não podemos ser fundamentalistas nós não podemos nós temos que perceber que há uma economia as pessoas também houve um investimento há que rentabilizar rentabilizar o investimento não quer dizer se o pinhatex crescer se vocês comprarem muito pinhatex ela faz uma fábrica nos Açores toda a gente a comprar pinhatex e o Cato gosto muito mas é assim se a tintex lança um material com grainhas de uva com casca de pinheiro com a cortiça como é óbvio nós vamos dar primazia à tintex e aquilo por ser local por ser português em termos de impacto vem dali de cerveira à braga estamos a falar uma hora de carro Adriana e aí ? ? ? ? ? ? ? Amém. Amém.